Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil. Esse é o canal AIF Construções. Vamos entregar a parte de cima, mostrar a parte de cima do quadro da Isabela, o mezanino. Veja só como ficou, como ficou. Vamos entrar lá, para ver a parte de cima. Isso aqui, eu fiz essa escadinha, para que ela possa subir aqui, aí eu fixei ela lá no chão, com um gancho, parafuso gancho. Essa escadinha aqui eu fiz assim, porque ela pode brincar uma hora, só soltar lá, vira um balanço e, além de tudo, ajudar ela a ganhar equilíbrio. Beleza, sobe aí essa escada, vai. Eu vou segurar para você. Vai, pode ir. Segura a escada e eu te seguro. Ah, solta aqui, porque eu estou com medo. Ah, vai lá. Olha como espalha brinquedo. Olha como a Isabela espalha brinquedo nesse lugar. Tem mais uma coisa. A vaca. Vaca não. Sobe na vaca. Pera aí. Vou acabar aqui. Tá bem, foi. É. Nós dois experimentando. A minha bala ali. Viu? Aqui, ainda dá para ela ficar em pé. Para brincar em pé, à vontade. Vai, volta. Tem um banquinho para sentar ali. Perto o painel dela, tem um banquinho, olha. Só eu. Pera aí. Você vai ver o que você era. É. Está aí. Está aí. Bom, em cima do compensado, eu botei esse tapetinho aqui, que eu comprei em uma loja. Tá? Ele vem com uns desenhozinhos variados. Ali onde ficava a janela... Aí só assim ela não cai. Só assim. Vai. E a escadinha, o bom é que a pessoa querendo, pode até puxar ela para cima. Aquela de corda, né? Os cabelos. Então, olha aí, olha. O lugarzinho da Isa brinca. Viu? Tem mais uma boneca que eu vou mostrar. Essa ursinha. Ai, que sofinha. Dá um tchauzinho para o pessoal do meu canal. Dá um tchauzinho para o pessoal do meu canal. Tchau. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Deixa o seu... Like. E compartilhe o vídeo. Tchau. É legal. E o tchau da Isa. É legal, pai. E o tchau da Isa. É até com vergonha. Tá bom. Vamos falar de uma vez.